Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à reflexão de hoje. Antes, deixa eu falar pra você, ó, da Bioma Brasil. Ó, não tá focando aí, né? Vamos por aqui. Da Bioma Brasil. A Bioma Brasil é uma empresa que trabalha com produtos totalmente naturais, viu, gente? Que não faz teste em animal, então é totalmente natural. Acesse o site biomabrasil.com. Tem as redes sociais também, Facebook, Instagram. Lá você vai ver os benefícios da argila, argila branca, argila vermelha, o óleo de copaíba, o óleo de macadâmia. Eu uso argila branca com o óleo de copaíba. Ó, show de bola. Acesse lá o site que você vai ver todas as especificações do produto, tá bom? biomabrasil.com. E vamos, então, à pergunta dela, que diz assim. André, amo seu canal, parabéns pelo seu trabalho. Ô, minha querida, muito obrigado, viu? Estou em uma nova fase da minha vida, onde tudo é extremamente novo e exige que eu aprenda novas habilidades. Tudo isso me deixou em um pico absurdo de estresse e ansiedade. O que fazer para ter paciência com o meu próprio ritmo e não ter tanta ansiedade? Beijos. Olha, minha querida, veja bem. Ah, estou em uma nova fase da minha vida, tudo é extremamente novo, exige que eu aprenda novas habilidades. Bom, então, minha querida, é meio que evidente que isso, olha, só o fato de você estar em uma fase nova já deixa a gente meio pilhado, né? Tudo bem que existem as diferenças, tem pessoa que é super zen, até admiro, a pessoa é super zen, tipo, ela está em uma fase totalmente nova, que exige, como você está dizendo, exige novas habilidades, mas a pessoa está assim. Mano, estou na paz, entendeu? Vou curtir, um dia de cada vez, vou aprendendo, exige que eu tenha novas habilidades, mas eu vou adquirindo. Estamos, vamos, estamos sussa, vamos sussa. Não é admirável quem tem, tem gente que naturalmente tem isso. Naturalmente, a pessoa tem esse comportamento. Eu vou ser sincero para vocês, agora, tem determinadas coisas que a gente, diferente dessas pessoas que naturalmente já tem esse comportamento, nós talvez não tenhamos esse comportamento, não, né, tenhamos tido esse privilégio de nascer com esse comportamento já, mas a gente pode adquirir. Tudo na vida pode ser aprendido, inclusive, a gente pode desenvolver esse tipo de comportamento, a gente pode aprender, e a gente aprende quando a gente começa a reformular isso dentro de nós. Ou seja, cara, ok, estou em uma nova fase, eu preciso ter novas habilidades, porém, eu vou respeitar o meu ritmo, eu não vou exigir demais, porque todas as vezes que a gente exige demais, a gente se cobra muito, e aí a gente, então, começa a enxergar que, ainda que a gente tenha feito o melhor, a gente sempre vai colocar defeito. Sempre. Eu falo aqui para vocês como escritor, né, já escrevi dois livros, aliás, já escrevi mais, só que os outros estão engavetados, porque eram de uma outra época da minha vida. Estou pensando em dar uma mexida naqueles projetos e colocar agora, né, pegar aqueles escritos e colocar quem eu sou hoje e dar uma bela reformulada neles, mas é projeto para mais para frente. Mas, como escritor, então, eu falo para vocês, se todas as vezes que eu escrevi um livro, eu pegasse e fosse revisar o livro, eu sempre ia encontrar alguma coisa para alterar. Sempre. Sempre, gente. Sempre você vai encontrar alguma coisa que você fala, ah, é que eu, não, vou mudar. Sempre. Por isso que, ó, o meu primeiro livro, ele está até aqui em cima, ó, o meu primeiro livro, O Dor de Amor Tem Jeito, eu lembro que eu tive que escrever ele, assim, num prazo, foi um prazo, assim, cruel, né, que a editora deu para mim. Tipo, ela me mandou o e-mail na quinta e eu tinha que escrever ele até na segunda. Eu escrevi esse livro, gente, de quinta até domingo, e na madrugada do domingo para segunda, eu mandei o escrito no e-mail da editora, né, da editora-chefe da editora. Então, foi escrito num prazo recorde. Eu fiquei desgastado, eu fiquei destruído. Eu lembro que no domingo eu tive uma crise de, sabe, parece que, sei lá, um estresse que caiu sobre mim, não sei. Então, veja bem, se um autor todas as vezes quiser mudar no livro, ele nunca vai publicar o livro. Nunca. Eu lembro que eu revisei ele e aí eu fiz assim, chega, aqui, André, está o seu melhor. Então, chega, para de paranoia, de não sei o quê, ou seja, eu dei bronca em mim. Entende? Eu dei um chulapo na minha cara. Não. Chega, aqui está o seu melhor, cara. Agora, você clica aqui, anexa o arquivo aqui no e-mail e clica em enviar e envia para ela. Aqui, você deu o seu melhor. Então, você respeita a si mesmo, você respeita o seu trabalho, você para de cobrar de você. Cara, tá, eu tenho que aprender novas habilidades, mas eu vou aprender aos poucos. Não adianta eu acreditar que eu vou chegar aqui e, nossa, eu vou saber tudo, vou fazer tudo, não sei o quê, nossa, vai ser maravilhoso, eu tenho que aprender em dois dias. Não, cara, eu não vou aprender em dois dias. Não vou. Hoje, eu já aprendi mais que ontem. Amanhã, eu quero aprender mais que hoje. Mas amanhã, eu vou aprender. Agora, é hora de eu ir para casa e descansar. Amanhã, eu vou aprender. Então, é esse tipo de pensamento que a gente tem que começar a ter. Ah, André, mas como que eu começo a ter? Só o fato de você pensar que isso é o correto. Quando você começa, sabe, isso é o correto. Eu não tenho porquê agora eu ficar, sabe, pilhada com isso. Ah, amanhã, porque eu tenho que fazer. Não, amanhã não chegou ainda. É amanhã que eu vou ter que fazer. Então, não adianta eu ficar pensando agora que amanhã eu tenho que fazer isso. Não adianta, é amanhã que eu vou fazer. Agora, eu tenho que curtir, sei lá, a minha janta assistindo um episódio na Netflix. Agora, eu tenho que estar focado nisso. Eu curti minha janta, eu curti, sabe, o meu cachorro. Estou olhando para ele aqui, está dormindo, quer um anjinho. Eu vou curtir o meu cachorro, vou ficar aqui enquanto eu janto, ele come o ossinho dele. Gente, e eu faço isso, viu? Mas eu tive que aprender. Por isso que eu estou falando. E tudo começa com essa mudança aqui. Hoje, muitas vezes, sabe, se eu vou fazer um café para comer bolacha maisena com margarina no meio. E aí, você faz aquele lanchinho de bolacha maisena para tomar um cafezinho. Eu quero curtir aquele momento. Eu quero curtir o cheiro do café, olha que ele está sendo coado. Sabe? Aí, eu sento, pego o ossinho para o meu cachorro, porque senão ele quer comer também bolacha. Pego o ossinho para ele. Enquanto ele come o ossinho, eu fico ali, fico conversando com ele. Eu estou curtindo aquele momento. Você não tem noção de como isso vai trazendo mais tranquilidade. Mas é uma mudança que a gente começa a fazer aqui. E aí, a gente vai empreendendo pequenas mudanças. A gente vai, sabe, saboreando as coisas. Isso vai amenizando. Isso vai nos acalmando. Vai fazendo com que a gente vá respeitando o nosso ritmo. A gente vai aprendendo a respeitar cada coisa que a gente tem. Cada momento, cada etapa. A gente entende que, calma, né? Eu vou aprendendo, eu vou crescendo, eu vou fazendo dentro da medida do possível. Não adianta eu querer abraçar o mundo, que não vai dar certo. Então, eu vou fazendo as coisas, vou me organizando. E aí, você pode ter certeza que as coisas começam a ficar... Ai, derrubei tudo. As coisas... Ou escandaloso. As coisas começam a ficar muito mais tranquilas. Pode ter certeza disso. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações. Sobre gravação privada, treinamento emocional, sobre o meu site. É só você dar uma fuçada aqui na descrição do vídeo. Inscreva-se, fico aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.